Fala galera, dia 8 de março de 2020, bora fazer uma picanha base defumada, vamos defumar ela na lenha de laranjeiras, bem top, e nós vamos fazer ela, como diria o base, no modo roast beef, vou assar ela a 40, 50 centímetros de altura lá do braseiro, na churrasqueira, por uma hora, uma hora e vinte, dando uma leve defumada, beleza? Então pessoal, tá aí ó, 980 gramas, chega a ser até meio rosadinha né, ó, você vê que é picanha de novilho, tomadinha de gordura legal, de fora a fora, bem top né? Então agora vamos fazer aquele xadrezinho de leve na gordura. Na churrasqueira, a gordura vai pra cima né, pra aos poucos, conforme for assando, ela vai tentar levar um pouco de sabor e maciez pra carne. Então só com a pontinha da faca bem de levinho, aquele xadrezinho, uma riscadinha né, aqui um pouquinho mais fundo, que é a parte alta da picanha, bem de levinho. Então hoje nós não vamos grelhar a picanha, nós vamos assar né, literalmente assar, leva um tempo maior aí a cocção, e vamos dar uma defumadinha pra ter aquele sabor né, beleza? ó, então só uma riscadinha de leve, ó, top, ó, só defumando, defumando, um pedacinho de chip de lenha lá no braseiro, dá um defumadinho, agora tá defumando até a gordurinha que tá assim ó, a gordurinha como ficou defumadinha, coisa linda hein, vamos lá pra aquele trabalhão aí, vamos, defumadinha comprometido, feliz dia das mulheres, aí sim, a sua preferida cerveja, sua preferida picanha, minha base, eu já vou nessa aqui que eu sei ó, defumadinha, já sei que esse aqui é o ponto que você gosta, e como hoje é uma homenagem a você, vamos lá, e aí, hum, perfeito, perfeito, essa que você gosta, defumadinha, vamos ver essa, linda, coisa linda, né, ó, linda, vamos fatiar, um pedacinho da sua, né, a gordura como ficou assadinha, olha, perfeito, olha, top, né, e o defumado, aquela florzinha de sal, e aí mamãe, vamos provar, vamos, um pouquinho do suquinho aqui, fala se ficou bom, hum, agora eu vou levar um pedaço pra segunda homenageada do dia, aquela menina que tá lá na janela, é um ponto que eu gosto também, hum, defumadinha, melhor ponto possível, e aí, feliz dia das mulheres, feliz dia das mulheres, eu queria homenagear todas as mulheres do Brasil e do mundo, porque elas merecem, a gente também tem que parar pra pensar nisso também, muito obrigada. Obrigado. Obrigado.